LG, Beninho não para Vale do P.U. Chintamante Carreira de Beto para o Rio de Janeiro Calma aí, calma, calma, calma Olha o branquinho que eu achei É a tropinha da Ratoeira Móvel, lá de Ubaia, rapaziada Ó, tamo todo final de semana praticamente na Nova Holanda Agora toda sexta-feira vamos estar descendo pro P.U. também Coisa linda, né? Coisa linda, bebê Quem quiser ir pra BH, qual é o número? É, 32-988-44-2600, 32, hein? Lá tem pousada? Tem pousada também, a gente não A gente, por enquanto, a gente desce, cai pra praia e vai embora Mas só que agora vamos começar a olhar pra ficar dois, três dias aí, bebê E quem for solteiro pode ficar na tua casa? Pode, ó, o ônibus desce lotado Tá solteiro, tu? Tô solteirão na pia, ninguém me quer, pai Ninguém me quer, tá precário Hoje em dia a discussão tá dando tanta dor de cabeça Que não tô pensando em mulher, tô pensando em nada É só dor de cabeça É só dor de cabeça É dor de cabeça, tô com uma punheta e dorme É, ó, ó Dorme tranquilinho, dorme tranquilinho, não dorme Não é segredo pra ninguém Anotou o número do parceiro aí? Então é isso Se quiser ir pra BH, soe comigo Propa da Ratoeira, tá? Joga pra logo, acesso NGBNU não para Não para Não para Não para Não para